Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Henrique e seja bem-vindo ao SB Notícias desta quarta-feira, 13 de janeiro. Confira agora os destaques de hoje. Gás de cozinha tem novo aumento de 6%. População negra é a que mais morre pela polícia no Brasil. Bahia lidera ranking. Vitória da Conquista confirma mais 3 óbitos por coronavírus. Já são 241 óbitos no município. E ainda, aplicativo de estudantes da UESB é premiado no Acelera USP. TV UESB e UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Agora, no UESB Notícias. Estão abertas as inscrições até o dia 17 de janeiro para a seleção dos alunos matriculados que podem receber o auxílio de inclusão digital oferecido pelo UESB. Parabéns aos alunos. Parabéns também à UESB por investir em tecnologia. E a UESB Notícias de hoje termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube. E também pode mandar sugestão para o nosso WhatsApp. 34248763. Agora, na UESB FM, muita música de qualidade. Obrigado pela companhia. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto